Fala, galera do YouTube! Mais uma videoaula de coreografia passo a passo. Hoje vamos ensinar o novo sucesso do Luan Pereira, Silverado. Essa coreografia que é de Júlia Mendes, com o refrão lá do aplicativo Vizinho, que o próprio Luan Pereira está também fazendo lá. Então, vamos aprender esse passo a passo agora, tirar qualquer dúvida que tenha ficado aí do vídeo e a gente dança direto na música. Estou ao lado de Nathalie Luiz e Marcela Tolota para me ajudarem. Eu sou o Daniel Saboia e vamos aprender. Galera, a gente vai começar com a mãozinha por cima do ombro direito, tá? Vai fazer aqui, ó. Ela, rebola, rebola. E aí vai fazer, ó. Volante, volante, estica. Beleza? E vai puxar aqui, ó. Um, um, um. De novo, devagar. Ela quer rolê na minha silveira. Du, du, du. Beleza. Aí na segunda parte do challenge, a gente vai bater a mãozinha na cabeça com a mão direita. Eu já falei aqui, sete, oito. Bate, passa, falou, falou. Rebola de novo e passa a mão no corpo. Estica. Passa a mão duas vezes. Agora vai acelerar, ó. Cruza, abre, puxa. Estica, estica. E dá uma sarradinha aqui, beleza? Vamos voltar ao refrão, tá? Depois do refrão, a outra estrofe, a gente vai fazer aqui, ó. Pezinho direito. Vai fazer. Ponta, calcanhar, anda, duas. Ponta, calcanhar, anda, duas. Agora a gente vai pra frente, ó. Frente, frente. Abriu, abriu e rebolou, beleza? Aqui na frente a gente vai fazer a mesma sequência, só que agora vai pra trás, ó. Ponta, calcanhar, abre, duas. Ponta, calcanhar, abre, duas. Vai pra trás. Vai pra trás. Abriu a mão e... Vai ter um instrumental, um instrumental primeiro, tem dois, né? Então vai fazer. Cornetinha, joga ela pra cima. Cornetinha, joga ela pra cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Daqui a perninha direita vai puxar na frente, vai fazer, ó. Frente, frente, frente e vai girar. Outro lado. Frente, frente, frente e vai girar. Beleza? E é isso. Espero que tenham gostado. Deixe mais um tutorial. Deixe o like, compartilhe, se inscreva. Siga a gente nas outras redes. Siga também o Dançar. Beijo e até o próximo vídeo. Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dança Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends pra perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de dança, as trends e muito mais. Link na descrição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.